Olá, tudo bem com vocês? Quem ainda não me conhece, meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira e hoje quero compartilhar com vocês uma frase que eu uso bastante e as pessoas muitas vezes falam não dá, é impossível fazer isso. Qual que é a frase? Pague-se primeiro, as dívidas depois. Aí você fala, Cíntia, acorda, como que eu faço isso? Não dá, eu tenho um monte de conta para pagar. E aí eu te pergunto, principalmente para quem é CLT, tem registro em carteira, tem o seu salário mensal, você tem um valor que você recebe, vamos supor R$ 1.000,00, só que na conta só cai R$ 800,00. Tem um desconto que é feito nessa conta, INSS, sua Previdência Social, e para quem tem a tabela lá do Imposto de Renda, também a dedução do Imposto de Renda. Fora outras deduções, a depender da empresa, convênio médico, vale-transporte, e aí vai. E você tem que acabar vivendo os 30 dias com esses R$ 800,00, que é o com que sobrou. E aí vamos parar e pensar um pouquinho. Nosso governo não é nada burro, ele é muito inteligente. Será que se ele deixasse para você fazer o recolhimento do imposto e da Previdência Social, ao invés dele reter antes, você faria? Pensando nisso, o que ele faz? Antes de você ver o seu dinheiro, ele já tirou. Então, é essa a mesma ideia que você vai usar. Se você pode pagar para o governo, pagar para a sua aposentadoria, pode pagar as suas contas, então você gasta com a Eletropaulo, com a água, com a padaria, com a loja de roupa, com o cartão, com o banco. Por que você não separa uma parte para os seus objetivos, para os seus sonhos? Então, qual que é a tarefa aqui, qual que é o desafio? Assim que você receber o seu salário, você vai começar a criar o hábito de separar um valor para você. Isso mesmo. Começa pequeno, não tem problema. Muitas pessoas pensam, não, quero começar logo com um monte, e nunca começa. Que seja R$10, R$50, R$100, o valor que for. Você faz o quê? Recebeu, já deixa programado para que sair da sua conta, corrente, conta, salário, onde for, e manda que seja para poupança. Não importa. Neste primeiro momento, é criar o hábito de reter. E aí você vai perguntar, e como que eu vou fazer para pagar minhas contas, Cintia? Então, aí você vai começar a mudar alguns passos. Você vai começar a se observar aonde que você gasta, e com isso você vai falar, não, eu posso ficar sem isso aqui esse mês. Vamos deixar para o próximo mês. E você vai fazendo substituições. No final, vai acabar o mês, você vai ter pago as contas, e vai ter saldo lá na sua conta poupança. Olha que bacana. Te desafio a fazer um teste. Que tal no seu próximo pagamento, você separar que seja R$10, R$50 ou R$100? Não importa. O importante é o hábito. E aí, se você vai conseguir administrar-se, reorganizar com o que sobra para as suas contas. Que tal? Veja um vídeo que eu comentei também de como montar um orçamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que vai facilitar nesse passo a passo para você começar a reter, criar esse hábito. E com isso, sair do endividamento e muitas vezes da inadimplência. Então, independe se você tem dívidas ou não, você consegue. Basta querer. Depois, compartilhe aqui comigo como que foi essa experiência. Estarei ansiosa para saber. E assim, vocês também ajudarão muito mais pessoas. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.